Olá pessoal, meu nome é Kelly, sou do canal dos Florenas 2. Hoje eu vou ensinar para vocês como que eu fiz essa margarida numa caneta, tá bom? Para a nossa aula de hoje nós vamos estar começando com um pedaço de EVA de 9 centímetros por 9 centímetros, um quadrado, tá bom? E aqui você só vai arredondando. Essa aqui, eu quis fazer uma margarida pessoal, sem molde, que facilitasse para quem está iniciando aí. Então vou dobrar uma vez e vou dobrar outra vez, duas vezes, tá? Vou cortar ali, não vai até o final, tá gente? Deixo um espacinho ali no meio, divido no meio e divido novamente outra parte e divido novamente a outra parte, tá vendo? Ó, e vai ficar desse jeito. Essa margarida pessoal, eu vi lá no canal da Joartes, tá? Quem não foi inscrito, corre lá, se inscreva no canal, tem muito artesanato, muito bonito. Eu estava assistindo uns vídeos aí, apareceu o canal dela para mim e apareceu essa margarida, eu gostei bastante, achei bem bonita. Eu falei, vou fazer no meu canal também, mas essa ideia eu peguei lá no canal dela, tá bom? E aqui pessoal, depois de recortar, nós vamos estar fazendo uns risquinhos, você pode fazer três risquinhos em cada pétala. Nós vamos estar usando três moldes, tá? E agora nós vamos estar aquecendo. Antes de aquecer, eu cortei uma tira de EVA de 32 centímetros, 34 centímetros por 2 centímetros, tá? E você vai cortar bem fininho ali, tá bom? Dá aquele famoso picotezinho, tá? Aqui nós vamos fazer o nosso miolinho da nossa flor. Peguei a tira amarela, né? E aqui, vou estar agora começando a modelar a nossa florzinha, tá bom? Lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha aí o que vocês acharam. Eu achei uma ideia bem simples pro dia das mães. Aqueci ali, pessoal, então só pressionei com o meu dedo no meio, tá? Não fiz mais nada, vocês podem ver que automaticamente as pétalas levantam, né? Coloquei a tira de EVA na sanduicheira e vou estar esperando lá dar aquela estufadinha pra cima, tá? Então você aquece um lado, aquece o outro. Bem simples, né? Não é difícil, tá, gente? Eu vi, achei que ficou bem legal, né? A ideia dela. E bem simples. Passei cola na pontinha ali, eu só modifiquei algumas coisinhas, tá? E passei cola e vou enrolando até o final, tá vendo? Enrolando com as pontinhas pra fora, tá, gente? Não coloque as pontinhas pra dentro, senão vai ficar um miolinho fechado. E aqui peguei a tesoura e vou tô recortando os excessos ali, pra ficar um pompomzinho mais redondinho, tá? Pra ficar o meu miolinho bem redondinho, bem bonitinho. Recortei ali um pouquinho do excesso, ó, pode ver que ele ficou bem redondinho, ficou só uma pontinha ali, mas ficou do jeitinho que eu queria. Peguei a minha caneta, tô usando a caneta Bic, tá? Eu vou colar direto nela, porque depois a pessoa pode comprar outra Bic e só trocar o refil, tá, gente? Passei a fita floral, passei lá no final da fita floral um pouquinho de cola instantânea. Lembrando, tá, essa aulinha, os créditos, vai lá pro canal da Joartes, tá bom? E aqui fiz um furinho no meio. Vou cortar ali, né, quebrar essa pontinha da caneta, da tampa da caneta e recortar o excesso. Pra nossa montagem, só dei uma afundadinha bem suave ali no meio, vou passar cola quente ali no meio, que nós vamos colar a nossa caneta ali. Coloquei a caneta, pressionei, você vai segurar, né, até a sua cola quente esfriar. Após esfriar, vamos para a montagem. Peguei a cola instantânea, passei embaixo e um pouquinho na lateral, tá? Embaixo e na lateral. Colocamos a nossa primeira pétala, aí eu venho pressionando nas laterais, pode ver que fica um contorno ali certinho da bolinha no meio, né? Aperto até a cola secar bem ali, né? Aderir bem ao EVA. Passo mais um pouquinho de cola e vou estar colando a segunda camada. Lembrando, pessoal, de estar sempre intercalando, tá? Mas que esteja bastante pétala, procura sempre intercalar pra ficar bem bonitinha. E vamos pra terceira, tá? Muito simples, gente, ó. Só três camadas, fica bem legal, não fica muito cheiona. E dá um charme diferente aí pro seu dia das mães, pra você usar como lembrancinha, né, pra você vender. Uma dica fácil pra quem, né, frequenta igreja pra dar lembrancinha pro dia das mães também, né? Eu achei bem legal. Peguei agora uma bola de isopor, tá? De seis centímetros. Furei ali no meio com a própria caneta, tá? Que nós vamos introduzir a tampa da caneta ali. Aí agora, pessoal, nós vamos pegar um EVA verde. Eu tô usando como molde ali o tamanho a fita floral, que tem cinco centímetros ali a parte interna, tá? Vou recortar um círculo, novamente. Só recortando aqui o círculo, tá bom? Não tem muito segredo. Mas você também pode fazer a sépala do jeito mais fácil. Dobrei de novo. É o mesmo processo da margarida, porém vou diminuir a quantidade de pétalas, tá? Só vou recortar na parte do meio só e vou fazendo umas pontinhas, como se fosse uma sépala, tá vendo? Ó, desse jeito aí. Vai ficar oito pontinhas ali, tá? Na parte da nossa sépala. Coloquei pra aquecer no EVA, esperei ela dar aquela estufadinha e só isso, ó. Apertei com o dedo um pouquinho só, pra nós dar o acabamento, lógico, né? Na nossa margarida. Furei ali com meu palito de churrasco e agora vou tá colocando na minha margarida, tá? Venho pressionando ali, empurrando, passei um pouquinho de cola na parte de baixo e vou só colocar a nossa sépala ali pra dar um acabamento bonito, né? Ficar bem legal, ó. Deu um charminho, arrumei o pompom, né? E só encaixei a caneta ali só pra deixar de lado. Aí agora peguei a nossa bolinha de isopor, aquela que nós cortamos. Tô usando meia bola de isopor, tá? Posicionei ela ali, vou tá cortando um pedaço de EVA e vou tá aquecendo esse EVA pra nós estarmos modelando em cima dessa bola. Pra facilitar, coloquei ela em cima de um potinho ali, né? Pressionei puxando pra baixo, ó. Aquece bem e vem puxando pra baixo, tá, gente? Ó. Fica bem lisinho, tá vendo? Não tem ruga, não tem nada. Mas você precisa apoiar essa meia bola num... em alguma coisa que seja um pouco alta e fina, né? Pra ter esse espaço aqui. Aí eu tô recortando o excesso ali, como eu tô mostrando pra vocês. Furei ali, né? Onde eu vou colocar na minha tampa. E, ó. Lembrando, pessoal, que vocês também podem colocar a tampa primeiro, tá? Como foi minha primeira vez que eu fiz, eu deixei pra colocar por último. Mas você pode colocar a tampa e depois fazer a modelagem, né? Do EVA verde por cima. Cortei uma tira de aproximadamente um centímetro, né? Pra dar a volta ali no acabamento. E vou tá passando cola quente ali por dentro, tá? E vou tá puxando ali. Olha, ele deu uma embananadinha ali básica, né? Mas no final tudo deu certo. Puxei ali, arrumei, né? Como é a cola quente, ela demora um pouco pra secar, então não teve problema nenhum. Só vim puxando as pontinhas pra baixo, ó. E continuou bem esticadinha, tá bom? Aí eu dei uns piques ali na parte de baixo e tô colando as bordinhas ali pra dentro, né? Pra ficar um acabamento bem bonitinho da nossa meia bola. Ficou um pedacinho ali aparecendo, mas não tem problema, porque a nossa tirinha de EVA vai tampar essa parte aí, tá bom? Ó, só colar tudo certinho, ó. E agora nós vamos furir ele novamente, só dar a reforçada ali com o cabo do pincel e taquei cola quente lá dentro do buraquinho. E agora vou introduzir a nossa tampa da caneta lá, tá vendo? Coloquei ali, peguei essa tira de EVA pra dar esse contorno ali do nosso acabamento, da nossa base, onde nós vamos colocar a nossa caneta. Aqui só vai depender do tamanho da sua bola que você vai usar, tá gente? Então você corta uma tira e mede se ela dá toda a volta na bola ali, na meia bola, né? Vou passando a cola instantânea e vou botar colando essa tira de EVA, tá vendo? Ó, bem simples, né? Bem legal também. Muito fácil. Tirei o excesso, passei o restinho de cola ali, ó. E tá quase pronta aqui, tá? Quem quiser pode deixar assim. Eu não quis, né? Quis continuar ainda na ideia dela. E aqui, pessoal, eu queria mais uma base, né? Pra colar essa bolinha, que fosse um pouquinho a coisa maior. Então eu peguei essa lata de milhos e ela como molde, tá? Mas aí fica ao seu critério, você pode usar a própria meia bola que você tá usando pra colocar como base. Mas aí no caso, essa daqui, eu queria que ficasse um pouquinho uma bordinha a mais ali, tá vendo? E vou passar agora a cola instantânea e vou tá encapando ela com EVA. Um lado, pelo menos, né? Passo a cola instantânea, agora eu vou recortar o excesso ali. Vou recortar um círculo maior, que é nosso papelão. Vou dar uns piques, tá vendo? Com a tesoura. Eu dei uns piques grandes, mas vocês podem dar uns piques pequenos, tá gente? E vou passando cola e vou pressionando pra dentro, tá? O acabamento fica tudo certinho. Já terminei, adiantei ali, né? E agora vou passar cola instantânea na parte de baixo, nas laterais ali da onde tá o EVA e vou posicionar bem em cima naquela parte que tá aparecendo o papelão. Bem no meio. Aqui, pessoal, eu cortei um pedaço de EVA, né? Uma sobra que tinha aqui de dois dedos, praticamente, dá uns três centímetros. E vou tá dando os picotes de fazer tipo matinho, sabe? Ó, você vem pra lá, vem pra cá, faz tipo matinho. Não é igual do nosso pompomzinho da nossa margarida, tá gente? Esse aqui é pra imitar os matinhos mesmo, ó. Fica bem legal, tá vendo? Aí aqui vou tirando aquelas pontinhas que sobra, né? Deixei ele separado. E aqui é aleatório, você pode cortar o tamanho que você quiser. Vou aquecer, você pode fazer a tira grande, aquecer e depois recortando, tá? E aqui só vou enrolar do lado contrário, né? Eu vou enrolar, eu passo a cola instantânea. Então, as pontinhas vão ficar pra fora, tá? Não vai ficar aquelas pontas pra dentro. Só esse aqui que você tem que tomar cuidado na hora de tá colando, tá? Aí aqui, ó, você pode fazer vários e eu vou colar ali do lado. Na hora eu esqueci de tirar a caneta pra vocês verem, mas não se preocupa não que vocês vão conseguir, tá vendo? Passo cola embaixo, passo cola na lateral e grudo ali. Eu não coloquei uma do lado grudada com a outra, tá gente? Eu dei um espacinho praticamente de um centímetro ali, ó, tá vendo? E fica um matinho, né? Fica bem bonitinho ali. Eu gostei bastante do jeito que eu coloquei. E aqui, o que que eu fiz? Eu aproveitei e coloquei os musgos em EVA. Esse aqui, pessoal, é super simples. Você corta várias tirinhas bem fininhas, aquece na sanduicheira, aqueceu, dá aquela amassadinha e você pode tingir com tinta de tecido e álcool. No meu caso aqui eu não tingi porque o meu EVA já era verde e eu já tinha um pouco de marrom escuro, então eu já misturei os dois juntos e eu deixei dessa cor mesmo. E ali eu fui passando cola instantânea e fui pressionando o meu musgo em cima, tá? Pra dar um efeito de mato, tá? No canal da Juarce, ela fez vários matinhos, ficou muito bonito, tá? Mas aqui no meu eu quis fazer essa ideia do musgo colocar. Lembrando que esse musgo em EVA, né, gente? Aprendi, lógico, com a criadora dele, que foi a Jossiara Santos do canal Aprendendo e Ensinando, tá bom? E aqui eu vou retirar só uns excessos que estavam muito ali levantados, né? Eu achei que estava meio estranho. Só pra deixar eles mais baixinhos, tá? Tô tirando ali, tô cortando mais um pouquinho só pra tampar um buraquinho que ficou e vou pressionando e vou colando. Como eu tô usando cola instantânea, então já cola na hora, super fácil. Ó, gente, fica bem bonitinho. Fica realmente parecendo um matinho, né? Agora eu vou guardar os meus excessos ali pra me usar pro próximo vídeo. E aqui eu cortei uma tira de aproximadamente cinco centímetros e meio e vou dar a volta ali, tá? Essa tira a gente vai fazer o mesmo efeito, tá? A gente vai cortar em estilo matinho. Você vai medir, né? Pela largura do teu acabamento ali. E vou aquecer, tá vendo? Cortei, né? O EVA tipo matinho e vou tá aquecendo ela. Vai levantar, tá vendo? Dá essa estufadinha, né? Aquece um lado, aquece o restante do pedaço que não coube na sanduicheira, tá vendo? E só isso aqui, tá, pessoal? Bem simples, tá vendo? E agora essa tirinha aqui vai dar o acabamento ali na lateral. Vou passar cola na lateral e vou tá colando ela com as pontinhas pra fora, tá, pessoal? Então pra ficar um matinho bem bonitinho. E aí você cola ali na área do acabamento, cola bem direitinho pra ficar esse acabamento bem bonito, tá? Retirei o excesso e vou tá colando ali na emenda, ó. Pra dar o contorno ali do nosso musgo. Ficou bem bonitinho, tá vendo? Eu gostei bastante dessa ideia. Peguei um EVA rosa. Eu vou tá colocando aqui com a caneta que é pra vocês verem a florzinha que eu tô fazendo, tá? Fiz à mão mesmo. E aqui eu tô usando meu palito de churrasco, né? Sempre quando você for riscar em EVA, risque com palito de churrasco, tá, pessoal? Eu só fiz ali com a caneta pra vocês saberem o que eu tava fazendo. Peguei a minha tesourinha e vou tá recortando. Fiz quatro recortes desse, tá? E nós vamos tá aquecendo. Coloquei na sanduicheira. Quando ela dá essa estufadinha, você põe no dedo, na mão e afunda com o dedo. Tá vendo? Dá uma fechadinha com a mão. Então ela vai ficar bem fechadinha ali, né? Ó. Aqui você pode tá colando uma em cima da outra, né? Mas eu quis fazer de um jeitinho um pouquinho diferente. Dobrei no meio e dobrei de novo. Passei um pinguinho de cola ali, tá vendo? Dobrei duas vezes. E fiz tipo um botãozinho bem pequenininho e colei na do meio. Na do meio não, gente. Na pétala de baixo, tá? Que só foi duas. E segurei um pouco, ó. Só pra cola secar ali direitinho. E fica uma florzinha bem simplesinha, tá? Não ficou uma flor. Nossa, que flor. É só pra dar um charminho ali no nosso matinho verde. Dobrei de novo. Dobrei a segunda vez. Passei um pouquinho de cola, ó. E fechei, tá vendo? Então fica uma florzinha meio charmosinha, pequenininha. E eu espero que você esteja gostando dessa ideia, viu, pessoal? Gostei bastante. Parabéns a Joar, se eu não conheço ela, né? Foi uma recomendação do YouTube que ele me mandou. Eu assisti. Eu achei bem legal o canal dela. Vale a pena, gente. Vai lá. Se inscreve no canal dela, tá bom? Muito legal. Tem várias ideias lá. Bem legais. Vocês vão gostar. E aqui, pessoal. Achei que a flor... A minha margarida tava faltando alguma coisa. Aí, resolvi fazer a folha. Tá bom? Fiz a folha à mão. Deixei o cabinho um pouquinho mais compridinho ali. Pra onde eu vou prender, né? Com a fita floral. E vou tá recortando ali, tá bom? Eu vou tá usando quatro folhas dessa, tá, gente? Eu fiz a olho porque foi na última hora. Vocês podem ver que eu já ia terminar o vídeo. Aí, eu olhei e falei, meu, tá faltando umas folhinhas aqui. Aí, resolvi fazer a folha. Fiz os vergonzinhos da nossa folha. Com o palito de churrasco pra marcar, ó. E vou aquecendo a minha sanduicheira, tá bom? Se mais você pode aquecer na chapinha, no ferro, né? Onde você puder, algo que esquenta. Dou aquela puxadinha básica pra trás, pra ficar bem envergadinha, né? E dá uma fechadinha. Passei cola embaixo, na pontinha, grudei ali. Passei cola na outra folhinha. E colei uma do lado da outra, tá? Não colei separado. Venho com a minha fita floral e vou tá prendendo ali a pontinha dessa folha, pra ela não soltar, lógico, né? Passei cola instantânea no finalzinho da fita floral, pra grudar bem, ó. Ela fica bem bonitinha. Eu colei duas. Aí, depois, vou colar mais duas, tá bom? Aí, aqui, vou colar as outras duas. Porque, mesmo com duas, eu achei que tava meio ainda sem graça. Resolvi fazer mais duas folhinhas mais abaixo. Pra dar mais um charminho, né? Porque eu sou disso. Então, ó. Colei mais duas folhinhas, tá vendo? Eu achei que ficou mais bonito, tá? Ficou uma caneta mais charmosa. Aí, passei cola ali no finalzinho da cola instantânea. Meu Deus! Da fita floral. E prontinho, gente. Olha como ficou fofo. Uma lembrancinha fácil. Nossa, balançou demais aqui a câmera. Mas, deu pra vocês verem. Tá vendo? Coloquei ali no nosso matinho, tá? Ficou bem legal. Uma lembrancinha simples, fácil. Pra você que não tem frisador, não tem stencil. Olha que ideia bem legal. Pra você dar no dia das mães, ou dar pra alguém que você goste, ou pra você vender. É uma dica super legal, gente, ó. Ficou muito fofo, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Lembrando, lógico, que os créditos foram do canal da JoArts, tá bom? Quero deixar bem grifado aqui, tá bom? E essa aqui foi a minha dica de hoje, a minha aulinha pra vocês. Beijinhos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.